E a Rupi Calçados com toda a loja com até 50% de desconto. Dá só uma olhada em tênis, papetes, sapatênis, sapatilhas e sandálias do 20 ao 27 de 30 por apenas 15 reais a vista ou no débito. Tênis, papetes, sapatênis do 28 a 35 de 40 por apenas 20 reais a vista ou no débito. Botas infantis do 20 ao 27, do 28 a 34 de 40 por apenas 20 reais a vista ou no débito. E ainda sapatinho bebezinho do 13 ao 18 de 20 por apenas 10 reais a vista ou no débito. E você ainda encontra a sensação do momento. Tênis de rodinha do 28 a 35 de 90 por 70 reais e tênis adultos de 65 por apenas 25 reais. Quer dizer, tem 60% de desconto. Vale a pena. Domingos Ura 152 e a Rupi Calçados toda a loja com 50%. Passa aqui.